Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor aqui no canal, galera. Dessa vez vamos tentar jogar aqui a atualização que saiu de Hello Neighbor, Olá Vizinho. Cara, e vamos tentar esmiuçar isso ao máximo que a gente conseguir, galera. Se ficar um vídeo muito grande, a gente parte isso no meio e postamos em duas partes, mas a gente vai ver detalhe por detalhe dessa casa do vizinho, ver algumas teorias também sobre isso. Cara, e vamos a isso. Eu já buguei o nosso vizinho, galera, aqui na minha casa. Por que eu estou olhando? De vez em quando eu estou olhando assim, galera. Porque eu estou vendo a câmera, a câmera não, a minha imagem é aqui e a câmera está aqui na frente. Aí quando eu quero me ver, você vai ver se eu estou bonitinho, olha assim de lado. Eu estou bonitinho hoje. Beleza, galera. Deixe aquele like em Hello Neighbor. É muito importante vocês deixarem o like. Eu estou trazendo vídeos direto com o Facecam, vocês que gostam de ver o Tio Venom. Deixe aquele like, ajuda pra caramba. Se o like não fosse importante, galera, a gente não pedia, os youtubers não pediam. E todos eles pedem, vocês veem isso. Então deixe aquele like, muito importante. Compartilhem suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, grupo de WhatsApp. Caraca, olha esse vídeo, Tio Venom, como que está aterrorizante. Bom, uma coisa muito importante. Eu estava vendo um vídeo do Ant. Para quem não conhece o Ant, ele é um youtuber português. Eu tive o prazer de estar com ele no Tufazes, Lisboa, em 2014. Conheci outros youtubers lá também. E a galera falou pra eu dar uma olhada, tipo, ele tem uma teoria muito interessante desse 14,14. Que são duas passagens na Bíblia. Ou seja, que uma é de Jó e outra é de João. A passagem de Jó, ele fala, quando um homem morre, ele pode voltar a viver novamente? Está aí uma incógnita no ar. E a passagem de Jó diz, se pedir algo em meu nome, eu o farei. Bom, ou seja, são, cara, coisas intrigantes. Existe aqui uma placa que eu agora não estou... Deixa eu ver se consigo vir para aqui. É aqui, galera. É aqui. Essa placa aqui, olha só. Ela parece um anjo de cabeça para baixo. Não parece que é um anjo caído? Um anjo caído é quem? Lúcifer, o diabo. Ou seja, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. É uma das teorias que o... Caraca, que susto, mano. Aquele trenzinho. Uma das teorias é que o vizinho fez um pacto com o diabo. Para ele, sei lá, poder continuar vivo. Já que naquela cutscene anterior, ele sempre volta do acidente. Tipo, aquela coisa parece que se repete todos os dias. Ou seja, ele consegue se livrar do acidente, porém fica se repetindo todos os dias. Pode ser um pacto que ele fez com o demônio, galera. Intrigante. Bom, vamos aqui dar uma olhada na casa dele. Ele tem aqui um corta-rébos. Cara, eu vou deixar isso aqui tudo aberto, mano. Não abriu. Não abriu. Beleza, não faz mal. Nós precisamos fazer algumas missões. Essa porta não abre. Essa porta abre. Beleza. Ela está emperrada por quê? Tem uma cadeira aqui, galera. E eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa cadeira daqui, mano. Vai lá para fora. Beleza. Vou tirar essa cadeira daqui também. Porque eu aqui não quero portas emperradas. Eu quero tudo aberto para eu poder me sentir à vontade, galera. Vou tirar meus óculos. Perdão. Porque está muito escuro, velho. Eu vejo muito mal a tela. Beleza. Nós estávamos aqui. Olha só. Isso aqui, tipo... Nossa senhora. Ele enterrou alguma coisa dentro de casa, galera. E tem aqui uma pá que nós não conseguimos pegar. Essa pá. Porque... Olha só o desenho. Instrução. Colocamos o sino. A pessoa que está morta... Não está morta, né? A pessoa que está enterrada dentro do caixão... Vai puxar a cordinha... E vai abrir aqui a pá. Vai liberar a pá para a gente. Bom, temos que achar... Nossa, que barulho é esse, mano? Bananas pelo chão. Beleza. O que esse manequim está fazendo aqui, mano? Eu vou tirar esse manequim. Ele é horripilante. Tá, vou jogar... Nossa, outro manequim, velho. Essa casa é muito assustadora. Vai para lá, manequim. Fica aí fora. Essa casa não te pertence mais. Pertence a mim. Exatamente, galera. Aqui está o sino. O sino está em cima daquele móvel. Porém, tem um tubarão rodando aqui. Assim que eu colocar meu pé na água, o tubarão vai me morder. E eu não posso deixar isso acontecer. Porém, isso não é um tubarão, galera. Isso aqui é uma trap. É uma armadilha. Que está ali embaixo e colocou uma barbatana com um motorzinho nela e fica parecendo só a barbatana, parecendo que é um tubarão. Mas é uma trap. Assim que a gente entra, a trap morde a gente. Bom, nós precisamos congelar essa água aqui, galera. Precisamos encontrar uma fornalha e diminuir... Olha a maçã dourada, galera. Maçã dourada é tipo... Tem muitas coisas relacionadas à maçã dourada nesse jogo. Um yakisoba. Eu gosto de yakisoba pra caramba. Tá, precisamos encontrar a fornalha. Aqui, está aqui. Beleza. Olha, reparem que ela está aqui no quentão. Vamos esfriar ela, botar ela pro frio. É com a letra E, galera. Beleza. Agora nós congelamos aquela parte onde estava o tubarão. Vou deixar essa porta aberta não. Essa porta lá pra fora, o vizinho entra por ali e me pega. Vou acender a luz. Beleza. Eu preciso ir no quarto do vizinho, galera. Exatamente. Preciso pegar um martelo e um pé de cabra. Martelo e pé de cabra. Eu acho que é aqui, mas eu... Como que eu entrei? Entrei, beleza. Beleza. As duas ferramentas que a gente precisava, galera. Martelo e pé de cabra está na nossa mão já. Nossa, a suíte dele faz conexão ali com... Com a fornalha. Ó, congelou. Congelou. Agora já temos acesso pra ver as coisas aqui em cima. Deixa eu ver outra porta se tem alguma coisa. Não, tá congelado. Beleza. Seguinte, galera. Vamos pegar o sininho. Vamos colocar ele na porta aqui. Beleza. Automaticamente, a pá ficou livre pra gente. Vamos pegar aqui a pá e vamos cavar. Será que ele cava mesmo? Cava, galera. Cava, galera. Cava, cava. Cavou. Cavou. Precisamos tirar essa tampa aqui. Beleza. Beleza, galera. O cara enterrou o manequim, mano. Deixa eu tirar essa tampa de caixão e jogar lá pra fora. Vai, vai lá pra fora. O cara enterrou um manequim. Mas esse manequim é importante pra uma missão que nós temos que fazer agora, galera. Deixa eu andar com o manequim na mão. Ih, cara. Agora eu não consigo sair da cova. Saí. Saí. Vocês estão vendo que é uma pessoa de óculos com... Com o cabelinho amarrado. É uma espécie de professora, galera. Agora a gente já tem acesso a essa porta. Porque ficou tudo congelado. Certo? Tá. Nosso objetivo é colocar um... Fazer aqui alguma coisa. Pegar uma arma. Bote... Coloque uma arma aqui. Aperte o botão e atire. 100 pontos. Uma maçã dourada. 200 pontos. Um controle. 300 pontos. Uma chave. A gente precisa da chave. Tá. Exatamente. Essa menina aqui é uma professora, galera. Ela é uma professora. Fica aí, professora. Não, 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 não. Ai, caraca. Me dá meu martelo. Fica em pé. A professora tem que dar aula em pé. Deixa eu pegar meu martelo de volta. Beleza. Vamos resolver essas equações aqui, galera. Pra gente poder fazer essas contas. Pra gente poder avançar no jogo. 9 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 9, 3. Beleza. 1 mais 4, 5. Cadê o 5? Cadê o 5? Tá aqui. Beleza. 7 menos 5. 2 vezes 3, mais 1. Ok. 2. Dá aqui. Aqui dá 3 mais 1, 4. 2 vezes 4, 8. Beleza. Vamos ver se... Vamos acertar a conta. Temos um trabuco, galera. Temos um trabuco. Vamos pegar esse trabuco aqui agora, mano. Vamos pegar esse trabuco aqui agora. Ó. Ó. Atira, será? Ai! Cara, o vizinho tá lá em casa. O vizinho tá lá em casa. Eu vou lá atirar nele. Eu vou lá atirar nele, galera. Eu buguei ele no meu quarto. Eu vou lá em casa atirar nele. Eu acho que... Isso aí eu acho que não sei se alguém fez, mano. Eu tô acertando? Deixa eu chegar mais perto. Passa direto por ele. Eu tô com medo de ir pra ali agora. E ele me pegar, tão ligado? Mas eu vou só pra ver. Ele tá bugado, galera. A gente conseguiu bugar ele. Cara, matei o meu vizinho, cara. Matei o meu vizinho. Matei o meu vizinho. Coloquei arma na cara dele. Bang! Bang, bang. Dei meu tiro certo. Galera, nós vamos continuar a jogar aqui. Mas eu acho que esse vídeo tá ficando grandinho. Então, se vocês estão curtindo, galera. E querem saber mais sobre Hello Neighbor. Deixe seu like, galera. E amanhã vai ter a continuação desse vídeo. Vamos tentar bater, sei lá. Vamos tentar bater nada. Deem like aí se vocês quiserem. Se não quiser dar like também tá bom. Faça o que vocês acharem mais importante. Pessoal, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo que vai sair amanhã, galera. Nós vamos continuar aqui na casa fazendo os desafios. Ou seja, agora nós já podemos colocar... Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui de luz? Pra gente acender a luz? Pra não ficar tão escuro? Tem luz ali. Tá, aí ficou escuro aqui. Não tem nenhuma luz ali, cara. No vídeo de amanhã nós vamos colocar a arma aqui. E vamos fazer o resto dos desafios. Fiquem ligados no canal, galera. Deixe aquele seu super like. É muito importante. Eu agradeço demais a ajuda de vocês. Um grande abraço. Fiquem... Bem... 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 Bem...